TENHO AS MÃOS ATADAS E você, você que me retire desse poço Eu sei que ainda sou moço pra viver E te ver assim tão crua A verdade é toda nua E ninguém vê Eu tenho as mãos atadas sem ação E um coração maior que eu para doar Eu frio meus momentos Jogo fora os sentimentos Sem querer O que eu quero é me livrar O ar sumir Não sei, não sei, não sei querer A qualquer hora é sempre e agora chora Quero cantar você Eu vou fazer uma canção Liberte o meu pensar Aperte os cintos pra pousar Agora é hora de dizer muito prazer, sorte ou azar E amar você Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço Eu queria mesmo, era tocar teu corpo Reprimo meus momentos Jogo fora os sentimentos e decorro Depois, sobre o meu corpo eu tenho frio Eu sou um louco, amargurado e até vazio E me chamam a atenção Mas eu sou louco, é de paixão E você? Você que me retire desse poço Eu sei que ainda sou moço pra viver E te ver assim tão crua A verdade é toda nua E ninguém vê Eu tenho as mãos atadas sem ação E um coração maior que eu para doar Reprimo meus momentos Jogo fora os sentimentos sem querer Eu quero é me livrar O ar de mim Não sei, não sei, não sei querer Agora é hora de dizer muito prazer Sorte ou azar E amar, simplesmente amar você Tenho as mãos atadas ao redor do meu pescoço Eu queria mesmo, tocar teu corpo Reprimo meus momentos Jogo fora os sentimentos e depois Depois, toca o meu corpo eu tenho frio Sim, sou louco, amargurado e até... Sim, sou louco, amargurado e até... Sim, sou louco, amargurado e até... Obrigado.